É isso aí, queridos, enxaqueca, né, um problemaço pra quem tem um negócio assim. É, é, eu vou usar essa frase, eu já tive enxaqueca. Na minha adolescência, mocidade, gente, eu tinha crise de brava de enxaqueca. Sabe o que depois passou? É muito comum na mulher passar na menopausa, no período de menopausa. A minha passou muito antes, ainda na mocidade, antes de casar, até pra você que já pensou nisso. Não, foi antes de casar, inclusive, que passou. Nunca mais eu tive crise nenhuma, graças a Deus que ela fique lá. É, que não apareça mais. Mas o que eu acho importante o paciente de enxaqueca saber? Primeiro, que ele não pode fazer uso excessivo de analgésicos, porque se usar analgésicos mais do que duas vezes por semana, isso vai cronificar a sua dor de cabeça. É um sinal de alerta. E segundo, que há pessoas que têm sinalização, o corpo sinaliza, que vai chegar a dor de cabeça através de bocejo, vontade de comer doce, irritação, que muitas vezes se confunde com TPM. É como se fosse uma TPM fora do lugar. Ou um homem que está tendo uma coisa que chamam de TPM. Isso pode ser um pródromo de enxaqueca. Que maravilha saber que homem também tem TPM. É, a gente não pode dizer que é TPM, mas é TPM Live, né? Aquilo que as mulheres costumam rotular como TPM, isso pode ser um pródromo de enxaqueca. Aí você pode beber bastante água e já ficar alerta, não se expor a todos os fatores desencadentes que você já conhece. Perfeito, perfeito. Bacana isso, né? Bocejo, imagina. Bocejo. Sem sono, e é incontrolável. Uau. Uau. O que mais? Pelo que eu estava falando, eu acho, no aspecto psicosomático, no aspecto emocional, essa pessoa precisa se conhecer melhor, né? Até quem achar, será que eu tenho, será que eu não tenho, fica mais alerta. Eu acho que esse programa aqui foi super elucidativo, né? Porque vai fazer a pessoa pensar bem, que tipo de cefaleia é essa que ela tem. Avaliar, a dor de cabeça que ela sente tem que ser avaliada. Exatamente. Não é porque tem uma dor de cabeça que não é nada. Exatamente. Eu canso de ver pacientes que chegam e dizem assim, ah, não, eu tinha uma dor de cabeça dessa comum. Gente, não tem dor de cabeça comum. Não é pra ter dor de cabeça. Eu fico super preocupada quando eu tenho, porque eu nunca tenho dor de cabeça. Que tem, é o que tem, é o que há. Então, quando eu tenho uma dorzinha, eu já fico preocupada, porque pra mim não é uma coisa comum. Dor é um sinal de alerta do organismo, né? Porque as pessoas confundem o normal com o comum, né? As pessoas confundem muito isso, o normal com o comum. Não pode ser. Então, quando, eu acho assim, se conhecer. E se você perceber que tem, que tem o problema, assumir, se tratar, buscar ajuda. Às vezes uma ajuda multidisciplinar, né? Uma ajuda do neuro, da terapia, da alimentação. Você colocar a sua vida em equilíbrio. Eu acho isso muito importante. Como coach, eu até falo, um life coach, né? Ou seja, colocar a vida em equilíbrio e aceitar e gerenciar isso de uma forma mais natural possível. Tu sabe que é um ponto que me chama a atenção, Eni? Eu percebo as pessoas se voltando um pouco mais pra essa questão de olhar o mundo, começar a querer contemplar, preocupado com a alimentação. É verdade. Preocupado com a saúde. Eu acho que a gente está num pontinho de vida de que as pessoas estão começando a voltar a se preocupar com isso, o que é uma decisão. Eu também acho. Eu também concordo com você, Celeste. Mara. É, pegando aqui a informação que a doutora falou, a respeito da hidratação, né? As pessoas precisam se hidratar mais em qualquer idade, mesmo não sentindo sede, que as pessoas se hidratam. Aqui a gente está tendo, olha aí, exemplos. A gente está com sede, a gente tem sede. Aquela história que quando a gente tem sede, já passou do ponto de beber água, né? Exatamente. Isso é um risco, porque ele pode vir assim a ser o tal do gatilho. E também essa água não só está substituindo por outras coisas, a não ser um suco. Mas sabendo que a água, basta água, não precisa ter nada diferente de água. Basta água, esse já é o suficiente. Ter uma alimentação mais saudável, uma coisa mais natural. Não ter que ficar inventando. Ele está um pouco descongelado, quem puder, evita ao máximo. Produza, faça sua comida. Tenha cuidado com sua alimentação. E sabendo que a gente tem um órgão aqui super importante, que é o nosso intestino. A gente tem que cuidar muito bem dele. E saber que essa aí é uma área, como a doutora falou, a respeito do dodeno. A gente precisa ter cuidado com todo o nosso intestino, seja delgado, seja grosso. Enfim, cuidado para que haja uma boa absorção, um bom funcionamento, para que isso também não venha a ser o tal do gatilho futuramente. Então, alimentação saudável. Existe a alimentação do Mediterrâneo, conforme foi falado sobre a Bíblia. A alimentação do Mediterrâneo é muito rica. Então, legumes, verduras, frutas, o suco de uva também pode ser utilizado, evitando, no caso, a bebida alcoólica. O azeite pode ser utilizado. Mas sabendo que isso aí é como se fosse um padrão, tá? Mas esse padrão, existem as exceções. E aí vai se adequando ao que há necessidade do paciente. Eu posso dizer que determinado alimento, ele é laxante. Mas para outra pessoa, não. O intestino dela segura e ela não consegue ter o mesmo efeito. Então, tem que ver individualmente cada situação. Então, procure um profissional. É junto de todos eles. É isso mesmo. Não tem jeito. Deus nos fez indivíduos. Para o que der e vier. Indivíduos. Para tudo. E o nosso cérebro é a diferença. É a nossa impressão digital. Exato. Cada um tem um gênio idêntico. Pode ser gênio idêntico, mas não tem como. É verdade. Então, se você tem aí a sua dor de cabeça, procure um profissional. Porque quanto mais você se conhecer e cuidar disso, melhor você vai viver. E nada melhor do que a gente ter uma vida bacana, saudável, plena e abundante. Queridas, muitíssimo obrigada pela presença, oportunidade dessa conversa aqui com vocês. Tá bom? Obrigada a você também que está aí em casa, participou conosco. Nós demos o nosso recado. Agora é a sua vez de fazer a sua parte. Terminamos o programa com boa música. E quem canta para a gente hoje, nos abençoando, é o Ministério no Santuário. Pai. Hoje tenho algo a lhe dizer Tenho a solução para você Quero apresentar-lhe um amigo Que pode acabar com Deus sofrer Tem todo o poder para salvar Tem todo o poder para curar Tem toda a terra autoridade Seus pecados perdoar Hoje tenho algo a lhe dizer Tenho a solução para você Quero apresentar-lhe um amigo Que pode acabar com Deus sofrer Tem todo o poder para salvar Tem todo o poder para curar Tem todo o poder para curar Vai, 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 vai embora Todo o poder para curar Todo o poder para curar Tem todo o poder para curar Tem todo o poder para curar Tem toda a terra autoridade Seus pecados perdoar Se tu creres terás poder Se tu creres o povo vai descer O inimigo derrotado vai embora Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim